Meus mano crescendo na cena Sua mina me olhando minha cena Tu fica bolado com a cena Eu no kit mais caro da cena Meu mano relaxa, não vem uma treta Que é treta, nós briga Eu ligo o dago, mano, chavinho E o nigga te mata ainda abrindo com copo de vinho Avanço pro topo, a visão sem limite Cartão sem limite, é difícil Então segue em busca do hit Cantando e cantando, juntando e gastando com as beat Não, 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 não Eu tenho uma mina, então tenha respeito As cachorra, mano, eu jogo pro nigga Bagulho é louco, sou do aeroporto Criando assusta, dog de rua Filha da c*** Tô falando demais, não sabe o que faz Liga 011 que nós conduz Rap é meu vício, eu virei vício de alguns Mano, vá, mano, vá, mano, vá Sem zum zum zum, sem zum 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 Métrica, lírica, leque Segue na minha disciplina Fete, feche com cash querendo dobrar Suas amigas olhando, querendo me amar Minha mina olhando, querendo matar Água de coco, copo, guaraná Cash na conta, então pode pá Cash na conta, então pode pá Tocando a nave rumo a rodoviária Era eu e minha fé, derrubando as muralhas Ontem passou um carro, curtindo o meu som Era duas partes, numa Mercedes sem placa Um boné de quinhentas prata Relógio de mil, corrente de prata Mas tem uma coisa nessa vida que não tem valor E eu mostrei o meu valor, que nem o dinheiro paga Oito e dezessete da manhã Skank no café da manhã Ela chamou no direct do Instagram Manda um beijo pro recalco e uma sarrada na sua irmã Avisa minha mãe que eu só volto amanhã Era duas gatas pra mim e uma bolinha O Nice tá casado e tá com ela na van Já tá louca de tabela e não puxou da Arabiclã Vou pra mais um show, lança mais um hit Swag, nigga, pop, Nice, Feet Roubei mais uma fã, roubei mais um beat Perdi minha ex, mas ganhei umas 20 NMC comanda a City Mais acelerado que Need for Speed Roubando a cena, o que se sente? Tipo GTA, Vice City Tudo na espreita, o plano é secreto O papo é reto e não pode dar falha Mais um milionário e uma conta bancária Mais uma mansão e uma casa na praia Um brinde aos parça, Xandão na taça O nigga na cena, pra alguns é ameaça Chega na cremosa e fala Tenho filho meu e seja milionário Skank, pode falar Nossa Máfia Crio TN Produções Tchau 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 Tchau